Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves e seja você também muito bem-vindo a mais um vídeo de notícias automotivas, são notícias diárias, ou seja, todos os dias, 11 horas da manhã e também nós temos um segundo vídeo diário, que é a 18h45 da tarde, ou seja, são aí avaliações automotivas de diversas marcas e diversos modelos. Então se você chegou até aqui, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e deixa o like, por favor, é primordial para a gente, para que a gente possa aí, né, esses vídeos possam alcançar mais pessoas, certo? E aí também seus comentários sobre o que você achou da nova Montana, né, nova Chevrolet Montana, muita especulação interessante em relação a esse carro, inclusive, salvo engano, sua pré-venda já começa agora em novembro, tá? E vou supor que você faz a pré-compra, no caso, né, se você faz a pré-venda, você faz sua pré-compra e, salvo engano, entrega a partir de fevereiro de 2023, certo? E diz o seguinte, hoje nós estamos no site Notícias de Carros e diz o seguinte, nova Montana ganha projeção incrível baseada aí em teasers da marca. O modelo de disputa é uma categoria complicada com nomes de peso. Quais são os nomes de peso? Fiat Toro, que, na verdade, ela é a líder do mercado, né, desse segmento, e também Orochi, né, e eu digo o seguinte, a Toro, ela só perde pra Orochi, porque, infelizmente, aqui no Brasil, não temos a versão 4x4, e o pessoal reclama muito, fala, olha, em vez de comprar um carro de 140 mil, que não é 4x4, prefiro comprar uma Toro, que é 4x4, né, então, enfim, inclusive, Obviamente, coloca aqui nos comentários, você prefere Orochi ou Fiat Toro, né? Bom, deixa aí aqui abaixo que eu vou responder todos os comentários da minha opinião também, tá bom? Dependendo dos comentários de vocês. A reportagem fala o seguinte, recentemente foi mostrado aí um teaser que adiantava um pouco sobre o visual da nova Montana, apenas algumas linhas de detalhes foram apresentadas, ou seja, a maior parte da picape segue escondida e os interessados terão que esperar. A picape chegará para a disputa no mercado complicado, para se ter uma ideia, os principais rivais são nada mais, nada menos do que Renault Orochi e Fiat Toro. Lembrando que, só vou fazer uma observação aqui, que da Renault Orochi, tá, a única que é vendida pra pessoa física é a versão outside, que é a versão topo de linha. A Zen e a Intense são apenas venda direta, né? O CNPJ. São nomes aí muito de peso, né? E que já são consolidados no mercado nacional. No teaser é possível ver pontos interessantes e claros da parte da frente do carro. Com base nisso, um design especializado em carros, né? Cleber Silva, ilustrou como seria, né? Como ficaria o carro, ou seja, a arte desenvolvida dele ficou bastante interessante. Nova, ele fala aqui, Nova Montana, terá visual agressivo, né? Quando eu falo assim de agressivo, imagino que deve ser aí esportivo, né? Vamos dizer assim. O modelo chegará cheio de novidades, para bater de frente, não literalmente, com o ator, o visual precisa ser chamativo. As linhas mais arrojadas, vindas aí de estratégias internacionais da marca, estarão presentes. E é isso, né? Apenas a ponta do iceberg. O carro deve ser lançado com visual bem agressivo e, por que não, esportivo, como eu ouvi de falar. A frente da Nova Montana também pode ser imaginada devido aí aos flagras ocorridos nas ruas. Mesmo com suas camuflagens, é possível entender como o conjunto óptico, né? Deve ser, por exemplo. Então, a gente teve algumas imagens, alguns flagras do carro rodando de forma camuflada, né? Então, tudo indica que vai ter aqui também aqueles designs com o conjunto óptico ali, principalmente, né? As linhas, os faróis de condição diurno, os DRLs, com aqueles feixezinhos de LED à parte superior do farol, certo? Do conjunto óptico. O SUV da mesma marca, ou seja, o tracker, poderá usar parte dessa nova frente, né? Da Montana em si. O modelo passará por um facelift. As novidades que padronizam os carros da marca indicam essa mudança. Lançamento. Vamos lá. Lançamento diz o seguinte. A picape será lançada em breve, afinal, a propaganda está pesada nobre, né? Pesada nobre ela. Sobre ela, né? Eu acho que ele errou aqui. Sobre ela. Muita curiosidade foi levantada com esse teaser. A nova Montana é esperada, pois as picapes são cada vez mais populares do Brasil. O pouco mais que foi mostrado é animador. Um trabalho como esse, que vimos, faz com que o carro ganhe ainda mais espaço e interesse. Saberemos aí, dentro de próximas semanas, quão o próximo artista digital chegou a Montana Real. Então, o desenho que ele fez é esse aqui. Que, inclusive, é o mesmo que está, vamos dizer assim, na capa do vídeo de hoje, certo, querido? E aí, você compraria ou não compraria a nova Montana? Deixe aqui embaixo nos comentários, se inscreva se você não for inscrito no canal, ative o sininho para as notificações. E se você não quer fazer nada disso, vou só pedir mais uma coisa. Deixa o like ou o dislike. Enfim, interagem com nossos vídeos, certo? No mais, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Deus abençoe a cada um de vocês. E tchau. Obrigado.